Bom, e olha só, em Porto Alegre o Fluminense conseguiu a sua vaga para a final da Libertadores da América. Ganhou de 2 a 1 do Internacional e de virada o Cano deu passe para o primeiro gol do John Kennedy e ele fez o gol que garantiu a classificação. O gol do Internacional foi marcado pelo mercado aos 10 minutos do primeiro tempo. A primeira partida terminou empatada no Rio de Janeiro em 2 a 2 e agora o Fluminense ganhou por 2 a 1. Lembrando que o Fluminense nunca ganhou, nunca faturou a Libertadores. Vamos ouvir o técnico do Internacional, o Kudê, que ele falou dessa eliminação e dessa derrota em casa. Eu acho que não é um momento nem de buscar a culpável, a defesa, o ataque. Eu acho que, como falei no início, não matamos o jogo, um jogo onde geramos muito e muito mais que em outros jogos. E não o pudimos matar. Nós merecíamos, nós merecíamos, o torcedor merecíamos. Então, é muito difícil quando... Quando se morre da ilusão que tínhamos, essa verdade. Com respeito à situação do brasileiro, é uma situação que é um risco que não decidimos tomar conjuntamente, porque dando total importância à Copa, que foi o chino, isto não é desvelhecimento. Eu acho que o Timmy merecia passar hoje, acho que o torcedor merecia a clasificação. Vivimos uma grande festa e não pudimos dar essa clasificação. Depois, obviamente, temos que olhar para frente e amanhã está novamente trabalhando, mas, bueno, isso não evita a dor que temos neste momento. Deve ser doído uma eliminação em casa. Até pela expectativa, o estádio Beira Rio estava lotado, o torcedor...